A Polícia Civil da Bahia informou que já identificou os dois suspeitos de matar o ex-ator Mirim, João Rebelo Fernandes, de 45 anos, morto na última quinta-feira, em Trancoso. Atualmente, João Rebelo trabalhava como DJ. Ele foi atingido por tiros a queima-roupa, enquanto estava dentro de seu veículo, nas proximidades da Praça da Independência, distrito de Trancoso, na Bahia. De acordo com informações de testemunhas, os suspeitos estavam em uma motocicleta, que já foi apreendida pela polícia. As investigações apontam que o ex-ator foi assassinado por engano. O velório e o sepultamento do corpo de João Rebelo aconteceram no domingo, no Rio de Janeiro. João Rebelo era sobrinho do diretor Jorge Fernando, falecido em 2019. Ele ficou famoso ainda na infância, ao atuar em novelas de sucesso da TV Globo, incluindo Cambalacho, Vambo e bebê a bordo.